Na Show de Cozinhas o projeto é feito por computador e tem dois em cada loja, né Léo? Exatamente, Show de Cozinhas é satisfação total do cliente, um grande pós-venda e o seguinte, tudo é até nove pagamentos com a taxa de juros 1.59, cobrido qualquer oferta. Vamos lá. Primeira oferta, Léo. Cozinha Berlim Franciere completinha como você está vendo em Elka Block, sete peças, nove parcelas de R$ 166,00 com armário escorredor. Inclusive, dois pratos. Legalzinho, né? Vai voando com a Shopping Lente que tem mais oferta pra você aqui. Agora, Léo, como é que é o pós-venda, hein? O pós-venda é o seguinte, nós temos montadores, temos inclusive marceneiros que ajudam, quer dizer, você fica tranquilo. Tá legal, mais uma oferta aqui, ó. Essa é a cozinha toda esquina, latina, 1,20m, superior, inferior, cinco peças, inclusive com o gaveteiro armado. Nove parcelas de R$ 70,00. Nove de R$ 70,00? Tá bom, né? É moleza. Vamos lá, vamos embora. Vamos aonde, Léo? Vamos ali, vamos ali. Vamos mostrar a cozinha Adilam, uma cozinha excepcional. São completinhas, 10 peças. Inclusive, vou mostrar a porta, que é a fórmica que ela é importada. Que fórmica que é essa aqui? Uma fórmica importada, muito bonita, né? Muito legal. Exatamente. Então, do jeito que tá 10 peças, inclusive com a mesa vasculante, tá? Você tem nove parcelas de R$ 170,00. Tá bom? Show de cozinha, são várias lojas, tá? Presta atenção de passar um telefone, que é a central de informações pra uma loja pertinho de você. 222-3311. Boa, Léo. Domingão, 70. Eudoro Sampaio, 1138 Pinheiros. Telefone aqui. 8520940. E a lamina dos marcatins, 156 em Moema, o telefone é esse. 288-1193. Quem só vende cozinha? Show de cozinhas, vende melhor. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.